E no 400, Divina Fonte é Jesus. E neste sangue tem perdão, e nele crer e se entregar. E com sincero coração, seu santo nome confessar. Consciência e paz Jesus nos deu, perante o grande Deus. Virtu de graça lá do céu tem os remidos seus. Que gloriosa salvação, herdeiros somos por Jesus. Não resta mais condenação, bendito seja o Deus da luz. O Salvador ressuscitou e para o Pai subiu. O Cativeiro libertou aqueles que rebiam. Ao céu subiu o Rebidor e o Salvo subirão também. Contemplarão o Criador, a Celestial Jerusalém. A Celestial Jerusalém.